E aí galera, aqui é o Guigo Romani e eu estou no Fastboot Studio com a John Lyre. Se puder cada um se apresentar aí... Aeee! Eu sou o Diogo Silva, eu toco bateria na John Lyre e a Yana. Eu sou o Kaique, baixista e vocal. Guigo, guitarra e beck vocal. Estefan, guitarra e beck vocal. E no início da banda, assim, a cognominação John Lyre, quem que teve ideia, assim, como que você deu essa ideia? Começou, depois do ensaio, aquele velho cirurgia, traquinha, de leve, sempre de leve. E o Brainstorm começou a vir, não tinha nome. Começou a pensar o que que vai mudar, o que que vai mudar, o que vai mudar. A gente, ah, vamos dar um nome próprio. Vamos dar um nome próprio. Isso aí. A gente gostou da ideia. Não, vamos comprar o nome da banda. Um nome próprio pessoal. Um nome de pessoa. Um nome próprio. Um nome de pessoa. João. Entendeu? Ainda tinha esse amigo nosso que é o João Miguel. Mas, ah, John Lyre no Lyre começou a rir e rir. Ah, é isso aí, John Lyre. E todo mundo sabe que underground é punk mesmo, né? É bem difícil o cara sobreviver e tal. E a cena lagiana tem grandes bandas, né? Tem a Fuller, tem a antiga Rayo Laser Mágico, né? E fora a Fix, né? Meu Funeral. O que que vocês diriam? Quais são as maiores dificuldades de vocês, né? E eu diria quais são os maiores empecilhos, né? Se vocês puderem dizer da cena lagiana. Eu acho que a gente falta muita estrutura ainda, né? Local, né? Um local assim, sei lá... Local com dois PA. É isso que falta. Próprio, simples, coloração, iluminação. A gente tem um lugar, mas acho que a capacidade assim não cabe tanta gente, eu acho. Mas eu disse que vai ficar bom com o tempo. E assim, até... E, cara, lá a gente tem um público não muito grande também. A gente não tem mídias que divulgam o nosso som, é... É bem na raça mesmo, acho que o melhor. É isso. E também, acho que falta também um pouquinho... Vontade da galera de ir nos bagulhos, tá ligado? Eles pensam assim, ah, pô, vou pagar cinco pila pra ver aquela banda lá. Mas, pô, mas é caro pra ver essas bandas sem pila e não entra, por exemplo, entendeu? Tipo, eu acho que, querendo ou não... Isso é uma coisa que motivaria as bandas a cada vez que empenhar mais, sabe? Tipo, nós estamos aí, sei lá... Galera que é o bagulho mastigado aqui. É, é muito... Isso é uma pena, sabe? Porque tem várias bandas na correria, pá... E não entende o que o cara se bate. E não entende o tanto que o cara gasta com corda, com não sei o que lá... Com pele de bateria, com viagem pra ir tocar não sei aonde, gravando... Tipo, é difícil, cara... Tipo, o retorno não tem, né? Isso já é normal, porque no underground você paga pra tocar... É, ele sabe realmente que todo lugar tem... Não é só aqui isso também, né? Esse problema acredito que não seja lagiano, seja geral, sabe? Da cena mesmo. Eu acho que ela tá... Ela não morreu, ela tá crescendo novamente, na minha opinião, nesse momento. Acho que ela ficou um bom tempo estagnada lá embaixo, assim... E agora acho que o underground tá voltando, sabe? E sobre as composições da John Lyre, quem que desenvolve elas? É, acho que a realidade que a gente vive, né? Tipo... Todos nós aqui trabalhamos e... Ninguém veio de berço de ouro... Então a gente busca trabalhar pra conseguir as nossas coisas e... Fazer o bem, acredito também, né? Porque a gente acaba falando mais do que a gente tenta viver, assim, sabe? E quais são as maiores influências pra cada um, assim... Tanto internacional como nacional? Eu... Minhas maiores influências são... É... Mais regional, assim... Mais as bandas lagianas... E... E afins... Vamearo e tal... Swallow the Waffle, Lost Pits aqui de Lages... É... O que mais? E... Blink! Blink é... Blink é... O Travis, né? O L82 Lifestyle, na real, né? É... Nem tanto influência nos arranjos da batera, no som... Mas da... Da vida, né? Do rolê Mas... É... O Strang Out pra caralho E... E é isso aí... Um rapperzinho aqui e ali... Um Dead Fish, etc... Propaganda Propaganda, Hot Water... E é... 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 O vocal do Fat Larry... É... O vocal do Fat Larry... É... É... O vocal do Fat Larry... É... Acho que é o cara que eu me baseio, assim... Hoje em dia... Mas... Pra tentar não copiar, mas cantar nesse estilo com melodia e rasgado junto, sabe? É... Cara, as minhas... Eu gosto... A canal do Dead Fish... Heifer... Propaganda... É... E... Strang Out, sim, são as números... Né? 1 e 2... Que eu conheci umas composições... Strike and L... Gosto muito de coisa gringa, assim... O... Outback's budget... Propaganda... Do... Strang Out... O... Quem mais, cara? O... Oh, Foto BMDN, né? Do BMDN... Do BMDN também, é! Do BMDN... Do BMDN... Do BMDN... Hot for water, também... Nacional, os mesmos... Slallow... Heifer... Não são de nada aqui... Eles receberam trilogias... Uma trilogia suja lá... É um de timbre de guia, assim... Quando eu vi... Não, mano... Trabalho em casa, foi final... É... Primeiro sei que eu lembro, assim... que terminaram como gravar em casa até essa tela de guita o áudio assim que é uma banda bem desconhecido mas é a razão zero mesmo não pagar sábado escolher uma banda conhecida mas foi uma banda também quando eu ouvi aquelas guita eu falei pô que coisa louca assim agora não fazia na época no brasil assim tem uma também desconhecida aranhas mutantes deve procurar porque era uma influência que a gente ia tocar com eles eu estava sem um rolê com ele na verdade se for ver assim a banda hoje em dia sim é mais a tendência de propagandia do flatline hoje em dia sim que nós o nosso som busca mais esse lado assim que a influência vem de um lado de outro mas creio eu não vou casar dela no caso é a cara ela é mais que você acaba achando parecido um certo som né tipo por mais que a gosto disso eu gosto do pecto e vocês passaram dois outros né a definir o right e hard work como foi a produção dos mesmos assim se vocês puderem falar um pouco é um rádio work a gente fez né que a gente tava gravando nosso primeiro efe o sistema tava tava gravando aí por sinal tem contar isso stefan não é não era da banda mas ele gravou ele sempre foi da banda na real eu fui o país parece igual a fazer eu não era sempre que você participou ele gravou foi ele estava sempre sempre foi o cara por trás de tudo sabe então eu vou aproveitar e gente uma boa prova olhando lá na época estava gravando eu vou fazer que eu abri uma sala de que ele tinha é o estúdio era o estúdio que era uma sala o nosso amigo william tigre editou um bobo grinho editou pra gente william e eu tava lá e eu deficiço né para definir o site foi durante as filmagens e foi coletado mais né durante as graças o caí que fez uma montagem lá tal então foi tudo olha assim você já abriu para um fã geral né para o aditivo também e recentemente vocês abriram com o sugar cane em rio do sul como que foi assim como foi a sensação de abrir para os grandes nomes da música com o que foi esse processo na verdade é mais legal de varia muito do evento da hora que toca e de tudo assim por exemplo o balneário que a gente não abriu pro 30 pigs foi errado tá ligado o sugar cane foi massa tinha uma galera mas já foi mais cedo no funeral pô foi uma galera também essa foi a gente que abriu mas vai bem da vália do show não sei se não quer dizer tipo os testes da vida é o meu poderão foi mais concentrado mais focado é assim o funeral foi mais apresentar o som né o funeral foi mais apresentado a sombra de pessoas que não conheciam o show do teste estava os brother aqui então tipo galera da guarda já conhece nosso som então tipo foi mais para ficar agitando para curtindo cantando sabe até o que eu não tenho gravado eu quero saber como é que vocês cantam as músicas mas não tenho gravado eu vou descobrir e tipo para abrir para o sugar cane em rio do sul foi da hora também porque tinha muita galera de lajes foi uma boa de lajes então o querendo ou não te dar uma pilha né você vê dos camaradas ali curtindo e vou dizer cara ó vocês lá já não sou foda meu eu acho que eu acho que a gente realizou um sonho assim cara tipo acho que toda a escala começa a tocar se não é um instrumento o que você não é um instrumento mas eu acho que eu quero viajar de combi né a gente fez dois shows seguidos de vejamos de combi de lajes e depois bordar voltaram na semana ou não Então, que é a Degraud, que é a Degraud, que é a Degraud. É, isso aí. Com bombosa, pão de mel vegano. Com bombosa, pão de mel vegano. Com bombosa, pão de mel vegano. E Jack Daniels pegando valendo. Assim, mano. E bailinho, que não é? E bailinho, que não é? Tem que ser, né? E vocês lançaram o EP, né? De online, o Monimum. E o próximo EP que vocês vão lançar, qual é a similaridade? Qual é a diferença, né? Com o EP. A gente tem duas guitarras, então é mais trabalhado os arranjos, né? Claro, a gente amadureceu também, a gente lançou em... Em 2015? É, não, começo de 2015 a gente lançou, né? Começo de 2015, gravamos em 2014. Então, nós estamos agora em 2017. Uma notável evolução. Música musical e, né, timbrado. E a real também, a real também é o seguinte, essas músicas que a gente vai lançar agora, a gente tá gravando, querendo ou não, a maioria foi produzida por nós três, o Stefan entrou logo depois. Eu acho que esse é um ponto de divisão, assim, entre o que a gente produziu e o que a gente vai produzir, entendeu? Tipo, nós queríamos gravar um full. A ideia era gravar um full. Mas, depois de muita conversa ali, a gente pensou, pô, velho, vamos desovar isso que a gente tem pra chegar com coisa nova, os quatro produzindo juntos os quatro, sabe? Que é muita diferença. Você produzir em três e em quatro, sabe? Que a coisa, por mais assim, ah, mas eu não consigo daqui, não sei o que, eu sou gordo chato, essas coisinhas assim. Eu sou Kaique Teimoso. Tinha. É assim mesmo, né? Tinha. Vai e volta. Muita banda também. Muita banda envolvida. E é isso aí, cara. É assim que as bandas acabam. E começam também, assim todas começam. Com a vida do Stefan da Inglaterra, o que que pôde agregar musicalmente falando e tal? Ah, bastante, cara. Eu acho que... Ah, isso é modernismo. Quando você trabalha, quando você trabalha com uma guitarra, querendo ou não, eu já trabalhava em trio, é mais fácil. Essa é a verdade. É mais fácil trabalhar em trio, tá ligado? Tipo, pô, guitarra tá feito, tá feito, acabou, entendeu? Agora, por exemplo, tá lá, você fala, não, mas vamos fazer assim, vamos mudar aqui, vamos fazer uma terça aqui, vamos trabalhar esse pedaço, vamos quebrar isso aqui. Peração que gosta das quebras, né? Nunca tem tempo reto, eu só tenho tempo quebra. E tipo, agrega muito no som, sabe? Tipo, até por influência, assim, o Steph veio de lá com uma banda de rock, tem um tempo, então ele não tava tocando hardcore lá. É, é o 3,4, tava tocando rock in home, entendeu? E tipo, isso, isso que eu não, acaba refletindo no que ele tá fazendo agora, sabe? Tipo, que ele ficou escutando lá, nós ficamos aqui o tempo, e teve um hardcore, hardcore, não sei o que, não sei o que. Ele ficou curtindo, claro, você curte o hardcore também, mas começou a escutar outras coisas, outros, outros estilos, e eu acho que isso... É, na real, quando eu cheguei, eu tava tendo... The Flower Sense, The Flower Sense, The Flower Sense, você deseja aí, você deseja ser o The Flower Sense, procura aí. E aí, eu te lembro de turnê, a Latino-Americana ano que vem, 2018. Com certeza, não, tomara, tomara, tomara. Mas não, cara, até tava meio enferrujado quando eu voltei pra tocar com a palhetada, eu... tava travada, mano, assim, então, mas daí foi indo, agora até o outro dia eu sentei pra tocar as músicas da outra banda, já não lembrava mais, tá ligado? um conceito conceito um pouco diferente cara antes é por ser só uma guita então aquelas bases tipo não usava mas não usava muito efeito e ele trouxe tipo na barcinha sem gosto de usar efeito mas um pouco mais um pouco mais clínico então tá juntando de sentada e sempre vai ser massa realmente também sei lá as coisas que você vê bastante mas é bastante gente tocando diferente que você fica pensando pô é assim dentro de um cara que faz totalmente diferente e tá massa tuba a minha definição para os dois guitarristas é o gego é técnica e o tempo é pira-forte pira-forte ele vem que vai que flui e sai massa e o gego não do jeito que ele fez da última vez ele tem que fazer e a agenda de vocês se alguém puder falar a agenda de vocês aí setembro agora a gente tem três shows confirmados e eu acredito que nesse ano é isso e no máximo mais um show assim sabe tipo até porque a gente quer produzir um cd a gente vai ficar mais um foco é gravar um cd ano que vem então a a gente não consegue fazer força de show isso é o que a gente pensa mas ano passado era assim não nós vamos produzir produzir e foi aparecendo o show a gente foi aceitando é e fazendo o delegado então confirmados são três é que o show tem que valer a pena sabe essa é a verdade o show tem que valer a pena porque não vale a pena de tocar o mesmo repertório três semanas seguidas aqui entendeu nós temos poucas músicas então então tipo tem que ser que tem que ser interessante para o público sabe na nossa opinião a pessoa não quer dizer um show dos cara velho se você tocar direto cara vai pagar o meu primeiro show não vai pegar o segundo ou não vai nem pagar às vezes né sei lá então é isso aí setembro setembro vai ser legal e pesado e faz um 6 setembro pronto de online e mais uma só um momento tudo todos eles são de um arbeto quando o blog mais só o quadro com o barril vai ver uma ep novamente vai né mas tem isso pode fazer todas as coisas que foi pelo vai ser lançado as plataformas digitais dizem pode falar provavelmente eu tenho nossa acho que em setembro né digital né o digital provavelmente até até quem sabe até o físico assim dá uma tiragem pequena é possível que saísse é tempo também eu passei um clipe também vai ser um clipe de novo antes de terminar eu vou lançar aqui em primeira mão amigos do underground cholo está queria que são os rapazes aqui ó estamos sempre tá ajudando underground também sou moça a samosa moça para a galera também na verdade olha cheiro a índia cheiro aí pinga índia pinga índia ninguém aí pode pedir pela internet essa moça hermosa tá ali no face é só falar com nós que fazer uma entrega de bike roubar a bike roubar a vai a venda no living café também galera começou essa semana também dá para chegar lá para tudo o show aí ele é agora todos os carros e não mora que precisar de estudos de ensaios baratíssimos alta qualidade estúdio de embrado também está aqui no festival estúdio aqui no estético aqui no dia quem quiser gravar e sempre fortalecendo o degrau é isso aí essa ideia bandas bandas tem música própria e boa que eu não conheço me dá um toque a galera que eu tô procura não que não tem não conhece todos cada vez aparece uma nova e tal eu agradeço a todos pela escolha e pela segunda qualidade porque tem um vídeo aí que vai sair algumas imagens alguns videozinhos sobre o cholo está querendo a gente tem essa galera também então eu agradeço de novo vocês aí porque obrigado 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 valeu é isso aí galera E aí